Pois bem gente, bom dia pra todos vocês Sejam todos bem vindos aí a parte 2, viu pessoal? E na feira de animais aqui na cidade de Monteiro, na Paraíba Cuida, chama Tá chegando mais animais, gente Vamos registrar o que vem chegando E passar o preço aí pra vocês, né? É isso aí gente, vem com nós aí, cuida É meu patrão, bom dia, tudo na paz Graças a Deus, né? Tá a partir de quanto aqui meu patrão? A 300 A 300 conto, casquinó aí 300 reais pessoal, olha 300 conto aqui, casquinó Chegou agora, na feira Mas tem um chorinho ainda, é o preço todo Tem um preço de vender ainda, né meu patrão? É isso aí Vai Espero que goste aí dos animais dele também, dos preços Como é seu nome meu amigo? Junho Junho, viu? Junho do bote É isso aí, cuida Valeu meu amigo, duas vendas, viu? É isso aí pessoal Faz um rebotezinho ali Chego, chegou agora Tá a partir de quanto? Aqui tem todo o preço meu filho De quanto? A partir de 120 aí já tem nesse meio filho Já tem, né? Tem É isso aí Aí vai subindo É, vai subindo gente Aqui é todo o preço, viu? E qual é o preço mais alto aqui? O preço mais alto aí é 300 300 Olha aí Isso Meu amigo Boas vendas aí, viu? Os abençoe nas vendas aí É isso aí É isso aí gente A gente vai seguindo Que tem mais uns animais ali, ó Eu não registrei E nem passei o preço, né? É isso aí Tem Pedro do bode Pedro do bode lá de São João do Caribe Cuida Barraquinha ali Barraquinha ali Café É isso aí Ah, pois vem Bora meu patrão Bom dia Tudo na paz Está a partir de quanto, meu amigo? 1.200 Para Farofa Bom dia É hora de tomar um cafezinho, né Farofa? Bom patrão, tudo bem? Aí está certo Chega cedo na feira Olha o seu Zequinha aí É o... Chegou cedo na feira, né? Ele está certo É, está certo demais Está com língua de pau Só rimuendo Ô, Zequinha Está falando que... Zequinha Farofa está falando Que o senhor está com língua de pau Só rimuendo Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei É língua de pau, né? Valeu, Zequinha Bom café Valeu, Farofa Obrigado, Zequinha Obrigado Bom apetite, viu? Arrocha o nó É isso aí, gente Ó, Roberto Roberto já chega seguindo viagem Para a sertanha Pernambuco Bora, Pedro Como é que está a sua, Pedro? Aqui está devagar Está devagar? Aqui está devagar Hoje a panela aqui só freve Fica a cabeça para baixo Ela não freve mais soltando cheiro Mais não Ela freve vai apagando o fundo Um alôzão aí para o pessoal Que a gente está me furando lá E para a marca do bolo Do Capina Grande Está lá esperando a ativa Estamos aqui todos os rapores Mas não está dando para arrumar bicho hoje não Aqui está fechado os caminhos Está meio escasso hoje, não está? Está É cedo ainda Vamos esperar, não é? Vamos esperar Vamos esperar Você viu o que vai dar É isso aí Pois é, boa sorte aí Chama, cuida Aí o Wilson E o Bueta Fontenelle E aí, Fontenelle Me dê aí Como é que está achando os preços hoje aqui? Está bom Está bom ou está dando para comprar? Está dando para comprar uns animais? Está dando para comprar Graças a Deus, não é? Abraça a galera que está assistindo lá em São Bé, não é? Isso Meu amigo Elias Meu amigo Zezinho Não pode esquecer o O Poeta Isso O Poeta Tui de Fontenelle Abraça a ele Isso aí, um abraço a ele, não é? E tem o Wilson O Wilson também aqui Mas Olha, graças a Deus Está bom Está bom Graças a Deus, não é meu amigo? Um abraço a Deus E Deus abençoe nas compras aí Inscreva-se no canal do nosso vídeo E dê o like Que é para jogar cada vez mais Nas feiras da região É isso aí Valeu, meu amigo Valeu Deus abençoe aí Nas compras aí, viu? Deu tudo certo É isso aí, pessoal Cuida Só o ouro Tem esses aqui, pessoal Mas Eu não sei de quem é Mas vai registrando aí Para vocês verem a qualidade De animais que tem aqui na feira, né? Cuida Bem, gente É isso aí Você que está assistindo Deu seu like Curta e compartilhe Hoje O preço está melhorzinho aqui Para comprar, viu? É isso aí E os pessoal que vem Comprar na feira, né? Está achando o preço E está aproveitando e comprando É isso aí Cuida Comprado aqui na feira Isso aqui já vai sendo embarcado Isso Para outros currais Cuida Jama As cabintos, quanto rito Quanto litro mais ou menos Um litro e meio Um litro e meio de lei Está indo indo para o quanto? Sete cento Sete cento Cabinho de um litro e meio, gente Viu? Sete cento reais Valeu, meu amigo Valeu, viu? Cuida É isso aí Estou na feira aqui Passando o preço aí Para todos vocês Espero que vocês Gostam do nosso trabalho E se vocês gostam mesmo Veja inscrito no canal Curta e compartilhe Para mais pessoas Para fortalecer O nosso trabalho Né, gente? É isso aí Alguma dúvida E Que eu puder Melhorar aí Vocês vão dar uma opinião Que eu estou para o cara Para vocês Para o cara Viu, gente? É isso aí Opinião construtiva Não tem a Tem melhor não Viu, gente? É isso aí Viu, gente? Quem está pela feira aqui Nossa amiga Poeta O Beato Né, gente? Declamador Poeta E ator É isso aí Cuida Seu Zequinha Está por ali Isso Falando em Paris Ele disse Cantar falando em Paris Eu acho uma coisa de tolo Conheço um sítio de Paris Perto do sítio crioulo Um do cabo Matou outro Com uma banda de tijolos Aí o Zequinha Uma outra É Tini Vitulinho Monstro Poeta Filho meu Nunca faça o que eu fiz O que eu fiz Não pergunto Diz Filho meu Nunca faça o que eu fiz O que eu fiz Não procuro Nem saber Fite bem Meu semblante Que ele diz O que eu tenho vergonha De dizer Não matei Não roubei Também não quis Seifar vidas humanas Para viver O meu mal Foi cantar Para ser feliz Tendo dor Para chorar Até morrer Isso é um monstro Diniz era um monstro Diniz era de Monteiro Paredão Do tamanho do mundo Diniz era do tamanho do mundo Aí quando o Ivanildo Começou assombrando O mundo Aí cantando Mais pinto Aí Pinto De Nijão Mas Ivanildo Ivanildo Terrenome Dos cantadores De hoje Eu cantando Sou o rei Aí pinto Mas esse título De rei Que o povo Deu a você Foi para dar Nos cantadores Mas em mim Talvez não dê Brigando Não tem coragem Cantando Não tem com que Não tem coragem Cantando Não tem com que Era grande Aí ele disse O cantador O cantador terminou Aí Ivanildo Do tamanho do mundo E aí o cantador Voltando com vida Aí Sou pinto Tome cuidado Como era o nome Do pai De Ivanildo É Eita Agora Vou me lembrar Agora O pai De Zé Faustina Aí Ivanildo Ele ficou com a cara Deixando a mão Cara feia Achando Poesia 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 É o segredo 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 E agora Decramador Ator E poeta E o que mais? E tudo no mundo Eu sou de tudo Me liga aí Tá na feira aqui Pesquisando uns preços O que que tá achando Pesquisando os preços Não baixou não O V não baixa O preço não Olha O preço de se criar É criação Ele não baixa o preço De jeito nenhum O cabaqui Copa Ferra Ferreiro E como é que tá O Comédia Monteirense O Comédia Monteirense Vai voltar pra semana Se Deus quiser Se Deus quiser Vai ter vídeo novo aí Viu gente Se Deus quiser Você aí que me segue Vai no canal aí Viu Comédia Monteirense Por tanto pegado Chama aqui Do Monteiro Paraíba Viu Cuida Valeu Chama E bora pro vídeo Seu Zequinha Já vendeu usando mais Seu Zequinha Não Ainda não né Mas já vendeu um bocado Já Graças a Deus Né Zequinha É isso aí O que sobrar Vai pra somé Segunda-feira Se Deus quiser E quer aparecer Vendo no curral Em casa Né É isso aí Pois valeu aí Um abraço Viu Viu Pois é isso aí Pessoal Cuida Tá gostando do vídeo Né Você que tá assistindo Não esqueça aí De deixar o seu like Atola Não tem a pena Não Viu E você que foi inscrito Aí Se puder Curtir Compartilhar Pra mais pessoas Né É isso aí A gente A gente faz pesquisa de preço Também Palestra Mausamento É Faz brincadeira É isso aí É isso aí Tem que ser de jeito Cuida Chama Só o ouro Só o mel Fica aí Aquele abraço Até a próxima semana Viu Pessoal Se Deus permitir Estarei aqui Novamente Registrando Passando preço Aí pra todos vocês Cuida Chama